Integrantes da Polícia Militar do Estado de Goiás, juntamente com figuras ilustres do cenário político, foram homenageados durante sessão solene realizada nesta segunda-feira no plenário Getulino Arteaga. Na cerimônia, receberam medalha do mérito leislativo Pedro Ludovico Teixeira, que é a maior honraria do poder leislativo goiano. Há nove anos, a terceira sargento, Sara Siqueira, faz parte da Polícia Militar. Ela atribui a homenagem ao trabalho exercido por ela durante esse tempo, como segurança e proteção da sociedade. Eu sinto muito orgulhosa de ter o trabalho da Polícia Militar sendo reconhecido por essa casa e por toda a sociedade goiana. Defender a sociedade, para mim, é ótimo, é uma sensação extraordinária. Ângelo Rosa Ribeiro, o quilinopolino de 68 anos, é um nobre conhecido dessa Casa de Leis. Ex-deputado atuante da 11ª Legislaturas, retornou ao plenário do Parlamento Goiano para receber a medalha que exibe com orgulho. Isso é muito importante. As pessoas que trabalham, que lutam pelo ideal de servir, elas gostariam, todas. É uma questão da natureza do ser humano, de em algum momento ter o reconhecimento. Aos 86 anos, o ex-vereador da cidade de Anápolis, o senhor José Borges, ligado à família do deputado Wagner Neto, conhecido carinhosamente como Tio Zezé, relembrou um pouco do seu trabalho como vereador. Como Vicentino, ajudei a fundar, co-fundador de asilos, creches, albergues. Não é apenas em Anápolis, em outros lugares também, né? É a minha vida social, né? E como político, fui ingressei na política, fui vereador por três vezes lá em Anápolis. Wagner Neto e Charles Bento, propositores da homenagem, ressaltaram a importância. Homenagei homens que realmente a gente vê o seu trabalho significativo dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade, que traz benefícios a todo o estado de Goiás. Eu acho muito importante sempre homenagear e muitas das vezes é muito gratificante para quem recebe a homenagem.